Olá pessoal, sou o Alex Helo e bem-vindos mais uma vez a um canal de Reacts. São novos aqui? Ótimo, muito bem-vindos. Não se esqueçam de subscrever o meu canal. Estou aqui para fazer uma ronda às músicas das semifinais do Festival da Canção. Já fiz uma ronda às músicas da semifinal 1 e agora vamos a 2. Já falei sobre os meus 5 favoritos para passar à final da semifinal, não? Por isso vejam o vídeo, vou deixar aqui na descrição aí embaixo, assim como todas as músicas que eu reagi individualmente sim. Uma saga enorme, mas que eu fiz com muito, muito, muito prazer porque sou o grande fã do Festival da Canção desde pequenino e também de Eurovisão e para mim ganhava sempre Portugal, fica já aqui esclarecido. Mas, para já, só o Salvador me fez esse rosto, até agora. Será que este ano vai mudar? Será que vai ser a nossa segunda vitória? Vamos lá ver. Pronto. Neste momento vou então passar aqui o vídeo da recapitulação da segunda semifinal e vou no final dizer as minhas 5 favoritas para passar à final. Não vou fazer comentários, ok? Já guardei isso para os vídeos individualmente. Por isso, estão prontos? Bora lá! Vem 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 lá! V O mundo precisa terapia, da PUNK SPORTIF A festa com Le Mundo, Inácio Fim do Mundo, Inácio, apenas Povo, Ivandro Onde vem o povo e nação FUNÁNBULA, LAROÍN Quero andar renta ao chão Quero andar sobre a vida Quero andar Salve o amor Enquanto é tempo Teres milandeiro O impossível com The Happy Mass Pagar as contas É preciso O impossível Vem Juntar a chuica esperança Tormento Fudu LAROÍN E focar-te do fundo da minha alma Esperar e pedir a paciência Para me acompanhar Já deixei Já deixei Ok, malta Esta foi difícil Foi mais difícil para me escolher Nesta segunda semifinal do que na primeira Confesso E tal como fiz na primeira semifinal Vou-vos dizer Eu fui-me deixando a levar pelo coração Por aquilo que os meus ouvidos Gostaram mais de ouvir Eu não pensei assim muito na Eurovisão Ok Sem grandes tretas Vou dizer aqui as minhas favoritas Bárbara Tinope com Good Night Edmondo Inácio com A Festa Inês Apenas, Fim do Mundo Ivandro com O Povo Iiiiiiii Algo que se calhar nem eu estava à espera a primeira vez que ouvi isto Mas sei lá, bateu-me, bateu-me E ficou-me aqui na cabeça E não podia deixar De escolher esta Voodoo Marmalade com O Tormento Mas estas são as minhas 5 preferidas Ouvindo só os áudios, não é? Agora claro que isto ao vivo tem Tem outra dinâmica E a química se calhar será diferente Mas para já Sou totalmente honesto E são estas as minhas favoritas Desta segunda semifinal E as vossas? Queres-te saber? Todos escrevam aí embaixo as vossas 5 favoritas Para passar nesta segunda semifinal E vamos juntar aí a minha voz à vossa E vamos fazer muito barulho Muito obrigado por terem assistido Não se esqueçam de ver todos os meus vídeos Todas as minhas reações A cada uma destas músicas E muito obrigado por estarem desse lado E vemo-nos então, já sabem, nas semifinais Vou fazer vídeos também sobre as músicas Que passarem depois à final Muito obrigado por estarem aí desse lado Até lá Tchau tchau